No escanteio pro Corinthians, lá vem Renato, Renato Augusto colocado na ponta, escanda pra bater todo mundo, no gol, ele mantou fechado na área, sobe, o Inter tira. Bola cai pra Roger Guedes, domina pela direita, puxa, bem que ele mata a área, agiu, tocou de cabeça, pressão de mão, lá vem, mantuando, tocou na bola, bateu, o goleiro voltou, fecha Raul, pro gol! Gol do Corinthians! Raul, Raul, Raul Gustavo, zagueirão, tá lá vibrando, dando soco no mar, ganhando abraços, comemorando, tô sofrido no timão, giro de cabeça, aproveitou o cruzamento do Roger Guedes, Gerdes, lá na direita, São Guantanico de fundo, giro de cabeça e vento na área, mantuando, dividiu com o goleiro, a bola espirra, sobe pra Raul, mesmo caindo, desvia, pro fundo do gol! Gol do timão, tá empatado o jogo, caído, zagueirão, tocou na bola, mantuando, sai vibrando, Raul diz que o gol é dele, levanta os braços pro céu e comemora, tudo igual, tá empatado, gol sofrido no timão, entrou balança, a rede do Internacional, 30 minutos, 30 minutos no primeiro tempo de jogo, sobrou pra você, goleirão, Daniel, agora, no placar da CBN, Corinthians 1, Internacional 1, esse vai ser o placar, se o VAR confirmar o gol. Tem uma confusão no meio do campo agora, o juiz tá sendo pressionado por todo mundo, meio time do Internacional 1 em torno do juiz e meio time do Corinthians, ali também, 3 jogadores do Corinthians. O juiz tá conversando e a cabine tá falando, ele tá com o foninho no ouvido lá e tá recebendo, evidentemente, orientações lá da cabine. Vamos ver se ele valida o gol ou não. Gil fala duro com ele. O juiz pede a bola agora pro camisa número 14, o Cardos Depena. E tá explicando pra ele, gente, há algum tempo surgiu um mecanismo que se chama VAR, que é o árbitro de vídeo. Tá explicando lá pro Internacional, pro Corinthians. Os caras tão lá na cabine, tem lá 3 juizes lá, vendo o lance. Vocês tão fazendo o que aqui falando comigo? E o pessoal ignora isso e sai falando, bate-boca danado. O juiz ainda continua discutindo com todo mundo e vai lá. Confirmou o gol! Confirmou o gol do time! Valeu! Corinthians empata, gol do Raul, tudo igual, 1 a 1 tá empatado. O detalhe, Bruno Faria. Se a zaga do Corinthians falhou no gol do Internacional, a resposta veio...